Olá, quarto ano! Aula de História. Hoje nós iremos falar sobre os bandeirantes, página 86 e 87 do livro didático. Os bandeirantes, nos séculos 16 e 17 em São Paulo, os colonos tinham um modo de vida diferente do das pessoas que viviam nos engenhos do Nordeste. Nos arredores da vila eram cultivadas grandes lavouras, especialmente de trigo. A farinha de trigo, os paulistas vendiam para toda a colônia. Por quê? Eles trazem consigo algumas sementes. Então, não é só plantação de cana que nós temos nesse cenário histórico. Nós temos outras plantações. Por exemplo, o trigo, que era vendido para a colônia. Essas grandes lavouras eram cultivadas por indígenas escravizados. Para conseguir essa mão de obra, os paulistas organizavam as bandeiras, expedições que exploravam o interior da colônia. Essas bandeiras, os bandeirantes, eles vão expandindo o território atrás de ouro e indígena, que fogem. Eles fogem também e alguns, por exemplo, na mata, alguns indígenas que não foram descobertos ainda, ultrapassando o limite, ultrapassando o limite aos poucos, colocando a bandeira, por isso bandeirante. Os bandeirantes vão lá e colocando as bandeiras e eles vão pegando aquele ouro, extraindo o ouro e aprisionando também os indígenas que estavam em tribos isoladas ainda, até então. Para conseguir essa mão de obra, os paulistas organizavam essas bandeiras, porque eles tinham que ter mão de obra. E aí eles entravam, pegavam os indígenas para trabalhar. As expedições duravam de seis meses a três anos e podiam reunir de 30 a 2 mil homens. Olha só. Elas eram formadas em geral por um ou dois líderes experientes por outros homens livres e por muitos indígenas livres e também escravizados. Então, eles iam com o objetivo, além de extrair, era também capturar mais índios. Eles caminhavam pela floresta e seguindo o curso dos grandes rios, abrindo o caminho a golpes de facão. Porque alguns indígenas eram abordados pela aquela comitiva dos bandeirantes. E eles eram atacados e também atacavam. Então, essa imagem é uma imagem de quê? De conflito. Aqui, a imagem mostra... Indígenas em combate contra os bandeirantes. Agora, como que era essa resistência indígena? Como que esse indígena resistia a essa violência imposta por eles? No início, os bandeirantes atacavam as aldeias indígenas próximas da vila de São Paulo. Em razão das lutas contra a escravidão, do trabalho penoso nas plantações e das doenças, logo restaram poucos indígenas nos arredores de São Paulo. Com isso, os bandeirantes tinham a necessidade de entrar pelo interior para capturar mais índios. Por quê? Os índios que estavam ao redor ali de São Paulo, eles tinham morrido de doenças que o próprio branco trouxe. Então, eles morreram, muitos perderam, se perderam, outros fugiram. Então, eles precisavam de mão de obra e os bandeirantes entravam para atacar. Havia essa necessidade. Entre 1628 e 1642, os bandeirantes passaram a atacar os missões dos jesuítas, onde havia grande concentração de indígenas. Milhares deles foram escravizados ou mortos. Porque os jesuítas, eles catequizavam, lembram? Que eles catequizavam e passavam a cultura para eles. Então, eles estavam, os indígenas, estavam sobre o poder e a proteção dos jesuítas. E aí, chegaram os bandeirantes a atacar as missões também. Porém, muitos conseguiam fugir e se reorganizavam para conter os avanços dos bandeirantes. Eles se organizavam para conter os ataques aos indígenas. Alguns povos chegaram a fazer acordos com os bandeirantes para manter a comunidade em segurança. Essas estratégias foram muito importantes para garantir a sobrevivência dos indígenas. Então, vamos ver aqui. Aqui, aquele mapa que a tia mostrou para vocês do tratado de Tordesilha, a linha que passava aqui. Esse era o domínio português. Esse, espanhol. Onde está de lilás, é atividade pecuária. Olha como avançou pelo interior. Tinha até aqui, olha só. Então, pecuária, pecuária, pecuária. Então, ele houve um avanço para o interior. Nós temos também a seta, bandeiras de captura de indígenas. Verde. Olha só como eles invadiram. Capturaram os índios. Eles estavam só com esses indígenas. Eles passaram a invadir e capturar os índios que estavam aqui, olha. Porque esses foram morrendo, como eu já havia explicado. A seta vermelha é bandeiras de busca de ouro e diamante. Olha, vieram até aqui. Não expandiram muito, não. Agora, para capturar os índios e para a pecuária, olha como cresceu. Por que que cresceu? Porque o boi, ele precisa de espaço. Então, aqui tinha as condições ideais, no sul e aqui. Então, eles foram crescendo e tomando outras áreas. Acabamos. Muito fácil, muito fácil. Ó, na live. Espero vocês na live para a correção das atividades dessas páginas. Beijinhos da Jelaine.